Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, continuação do vídeo anterior, né? Agora é sexta-feira, gente, sextou, três e meia da tarde e finalmente terminei esse ciclo aqui, ó, de organização de malas e todas as coisas que eu preciso levar para a nossa viagem, que acontece nessa próxima madrugada, sim, a gente dorme um pouquinho essa noite e a meta é sair de casa umas três e meia, quatro da manhã, ou seja, daqui a pouquinho estaremos na estrada com vocês acompanhando tudo. Olha que eu já tenho até uma tia que ligou hoje para cá e falou assim, ah, já queria ver o vlog dela na estrada, na viagem, a caminho. Vou gravar, gente, vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, pelo menos o caminho, assim, a ida, eu acho que eu consigo gravar um pouco mais. Chegando no nosso primeiro destino, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar, assim, gravar o máximo que eu conseguir, mas mesmo assim, para ficar mais perto de vocês, eu criei alguns grupinhos. Um grupinho lá no Instagram, que é uma lista de transmissão, a gente consegue postar tudo, foto, áudio, vídeos e falar com vocês ao vivo, na hora, assim, e aí eu estou achando muito mara usar essa ferramenta do Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram no box de informação desse vídeo, vocês vão lá me seguir e faça parte desse grupinho, sabe? Chama grupinho MG. Aí o pessoal está achando que eu vou para Minas Gerais. Grupinho MG, Mari, você vem para Minas. Mas não, gente, é Mari Gil, aí é MG. Pessoal, confundi lá no Instagram. Agora eu sei para onde você vem, você está vindo para Minas. Eu adoro Minas. Inclusive, eu conheço, né, algumas cidades de Minas. Adoro Poço de Calda. Só que não é Minas, não. Olha, já entregando para vocês que não é Minas. Não é Minas. Eu acho que a gente passa por Minas, não tenho certeza. Hoje, à noite, a gente vai colocar no GPS tudo certinho, a gente vai roteirizar a nossa saída. A gente já tem umas estradas específicas, né, indicadas para a gente pegar. A gente já se informou com pessoas que fizeram esse mesmo trajeto. Então, a gente tem um plano de viagem e a gente vai seguir ele com vocês, tá certo? Mas não é Minas, não. Minas é linda. Adoro Minas. Ou pão de queijo, um café, né, um queijo engoiabada. Minas é muito bom também. Enfim. Olha, eu acho que ontem eu nem cheguei a mostrar para vocês a montagem da segunda mala. Mas nós pegamos a mala da minha mãe. Minha mãe veio para cá com essa mala. E aí eu falei, mãe, separei duas gavetas lá da cômoda. Ela colocou as roupas dela. E aí eu peguei a mala dela emprestada. A gente já montou ali. Já está quase se desbordando, gente. Montei também uma caixa de coisas pessoais, assim. Coisas de cozinha, meus shakes, meus copos de café. Agora chegou uma caixa que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Eu falei assim, gente, essa caixa tinha que chegar hoje e chegou. Eu falei, nem acredito. Aí eu já abri lá no Instagram também. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. E é isso. Ainda não fechei porque a gente está, sabe, naqueles detalhes. Mas daqui a pouquinho é hora de fechar a mala. Já separei as makes também, ó. Produtinhos de cabelo, água micelada, desodorante. Fiz. Acabei levando essa bolsa aqui. Eu vou levar a minha bolsa Joy, gente, da GoCase. Por quê? A bolsa Joy, ela é maravilhosa, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Além dela ser espaçosa, ela é uma mala que cabe muita coisa. Uma mala de mão. Mas também serve como uma bolsa. Uma bolsa, gente, para você viajar, assim, para ir para a academia. Toda bem divididinha. Então, aqui eu coloquei meu planner. Coloquei uma necessaire. Coloquei lencinho e decido. Porque, assim, eu preciso de lencinho e decido. Aí, aqui atrás eu coloquei, ó, documento do carro, celular, carteira. Aí, aqui, como ela é toda divididinha, ó, coloquei carregadores. Aí, se eu quiser, eu posso colocar essa necessaire aqui do lado, que dá também. Aí, nessa necessaire aqui, eu tenho makes. Olha só que necessaire maravilhosa é essa. Deixa eu abrir melhor para vocês. É bom fechar essa para abrir a outra. Ó, porque são dois compartimentos. Aqui eu coloquei os pincéis, rímel, pinça, produtinhos de make, ó. Vou botar só um pozinho aqui, alguma coisa. Mas eu sou bem básica, gente. Eu uso ou protetor solar, com cor, ou uma base. Aí, eu uso a esponjinha, batom, aí um pouquinho de rímel, assim. Tá faltando meu outro rímel preto. Faltou outro rímel, vou pegar. Mas esse aqui é um rímelzinho que serve de batom e sombra. Então, aqui tem tudo. Não selo com pó, não faço nada, sabe? Bem basiquinho, assim, para tudo. E vou para todo canto. Aí, aqui, tem outro compartimento. Botei perfume, desodorante, creme de cetim e hidratante de corpo também, ó. Aí, aqui tem esse visor que a gente consegue ver lindo, gente. Personalizado, ó. Personalizei tanto a Necessaire quanto a bolsa. Eu vou deixar o QR Code aqui. Esse QR Code dá para vocês cupom de desconto, né? Que é o Mari Gil. Encaminha vocês para o site. E vira e mexe, tem promoção lá, gente. Na compra da bolsa Joy, você ganha a Necessaire. Então, vale a pena conferir. A gente tem várias coisas aqui da GoCase. Inclusive, eu estou sentindo falta de uma mochila. Eu queria uma mochila para levar. Vai ter ocasiões que uma mochila seria importante para a gente. E aí, eu não tenho. Aí, eu acho que eu vou encomendar uma mochila bonita. De repente, branca, nude, off-white. Com essa parte aqui, ó. Que é couro. É marrom. Ai, é muito linda. Eu estava olhando no site que é apaixonada. Eu estava querendo encomendar lá no site. E é isso, ó. Incluí aqui roupas de academia. Um saquinho da Insider. De roupas da academia. Aqui são lingerie, né? Isso aqui são pijamas. E está bem assim, gente. Nossa mala. Minha mãe está aqui em casa. Aí, eu comprei esse sutiãzinho. E ele arrebentou. Ela veio, ó. Costurou aqui para mim. Vou colocar aqui. Costurou aquela calça. Que eu acho que eu vou com ela. Que é uma calça de linho. E ela é super folgadinha, sabe? Ó. Pantalona. Eu falei, ah, eu vou assim. Porque eu vou confortável. Eu boto só uma blusinha. E vou bem confortável no carro. Não sei. Acho que vou com ela. Quando eu for desse dia amanhã. Eu mostro para vocês. Mas é isso, ó. De mais está tudo certo. Acho que a gente vai levar mais uma mala com sapatos. E é isso. Serão duas malas de rodinha. E duas malas de mão. E olha a caixinha que eu falei para vocês, gente. Que chegou aqui em casa. Uns 45 minutos do segundo tempo. Olha. Na hora mesmo de fechar ali a mala. Na verdade, aquela caixa organizadora. Eu estou botando com algumas coisas. Tem papel toalha. Tem papel higiênico. Tem meus suplementos. As coisas que eu preciso levar. Então, é uma caixa assim. Mais pessoal, sabe? Fora a mala. Como a gente vai de carro. A gente tem essa praticidade. E também esse conforto, né? De levar as coisas que a gente quer. Porque tem espaço ali sobrando. E como as crianças não vão, aí fica mais espaço ainda. Então, eu fiz uma caixa ali com algumas coisas que eu quero levar. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Nem acredito, gente. Estou no meu terceiro ciclo de acompanhamento nutricional. E aí, esse mês, a suplementação é um pouquinho diferente. A gente descobriu o meu problema com leite. Então, eu não estou podendo consumir as coisas que tem a proteína do leite ali. Não é zero lactose, tá? A gente é a proteína do leite mesmo. Então, eu estou tendo que fazer várias substituições. E para continuar com o foco de uma melhor manutenção de massa magra. Ganho de força e desempenho nos treinos. Vou tomar a creatina. Gente, eu adoro creatina. Só que eu sempre tomei em pó. Ah, não. É em pó mesmo. A creatina que é sempre em pó. Que é mais eficaz. Mas eu prefiro cápsulas, sabe? Mas a creatina tem que tomar em pó. Porque parece que absorve melhor, né? Enfim, vou tomar. E dessa marca que eu amo, que é o Ocean Drop. Chegou aqui para mim também. A glutamina. Eu não entendi muito bem por que da glutamina. Porque eu nunca tomei glutamina. Mas eu estava lendo que é alguma coisa relacionada à infecção, né? A glutamina tem vários benefícios. E a nutre por conta, né? Dessa, desse probleminha com leite. Para suplementar. Para dar mesmo força. Disposição para o meu corpo. Tudo que ele precisa. Esse mês a gente vai botar a glutamina também, ó. Além da cola no colágeno. Por que a cola do colágeno, gente? Pelo fato de não ter proteína do leite. É 100% vegano essa fórmula aqui, ó. Está escrito aqui, está vendo? Essa rende 20 doses. É focada mesmo em uma melhora de pele, enfim. E também ajuda no ganho de massa. Eu não sabia não, gente. Porque o colágeno é bom também para o ganho de massa, ó. Esse aqui também é vegano. Acho que é tudo vegano, ó. 100% vegano. Então, são os três suplementos que eu vou tomar esse mês. Agora eu tenho que arrumar espaço ali. Porque ali também está aquela minha caixa de envelopes. Os packs de suplemento. Que aí tem espirulina. Tem minha vitamina D. Maca peruana. Coisas que a gente observou através do exame de sangue. Que estavam abaixo da normalidade. Aí a gente já está suplementando. E agora mais esse daqui. Enfim. Vocês estão vendo aí a novidade, né? Olha. Colocamos aqui o banco que vira mesa. Porque estava muito ruim, gente. Não ter mesa para comer. A gente aqui em casa é acostumado a comer na mesa para tudo. Café da manhã, almoço, lanche, janta. E aí sem mesa. Estava com medo de sujar o sofá. Mesmo mantendo ele cobertinho, ó. Que eu acabei de esticar a manta ali. Só tinha que puxar para lá porque a Manu estava deitada. Ela levantou. Mas assim, botei a manta limpinha. Lavei esses forrinhos de almofada. Dei uma ajeitada aqui na casa. Vocês acompanharam, né? E aí eu falei. Não, eu vou botar o banco aqui. Vou abrir. Esse banco é do meu irmão. Agora. Aí a gente vai usar por enquanto, sabe? Para fazer as refeições mesmo. E as crianças também, né? O Miguel senta ali esfarela para todo lado. É fácil de limpar. Achei ótimo. Achei que não ficou aqui atrapalhando. É fácil de entrar ali na lateral. E dá para usar todos os lados do banco. Gostei dessa opção do banco aqui na sala. Pelo menos provisoriamente é o que tem, né? Acabamos de fechar as malas. Tem alguém que veio só conferir as malas de mamãe. E aí? São muitas malas? Gente, agora são oito e dezoito. Ó. E tudo pronto por aqui, ó. Duas malas. A sorte que a gente tem aquela mala ali. Olha que senão a gente vai passar a pinto. Tá escuro para vocês. Amanhã eu mostro melhor, gente. Mas assim, duas malas grandes de rodinha. Duas malas de mão. Essa daqui vai comigo na frente. Que é o que eu gostei para vocês. A low case, ó. E é isso. Tá cansadinha. Já com sono, né? Foi para a escola hoje. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Gente, tudo pronto por aqui. Estamos prontos, né? Mesmo um pouco atrasados. Bastante. Que horas são agora? 20 para as 6. É. Nossa senhora, gente. A gente programou de sair 4 horas. Depois acordar 4. Quem disse que eu conseguia acordar 4? Acordei 4,40. E estou até agora aqui terminando de resolver as coisas, né? Mas já estou pronta. E fiz um agradinho aqui para todo mundo, ó. Fiz uma cesta, gente. Deixei aqui filha, filho. Deixei um dinheirinho ali. E escrevi assim, ó. Para dividir. Aí também fiz uma menor para minha mãe ali. Enfim, gente. Cestinha dos três que estão dormindo. Tá pronta. Aí quando eles acordarem, eles vão encontrar aqui. Vão ficar, sabe? Coração mais quentinho. E é isso. O restante tudo pronto. Já colocamos, ó. Praticamente tudo na mala. Isso aqui não deu na mala. Vai no banco de trás. E a bolsa ainda está aberta. Aqui eu vou colocar aqueles biscoitos. Aquelas coisas aqui dentro da bolsa. Para levar. E partiu. Tudo pronto. Botei essa calça. Ah, está escura aqui. Não consigo mostrar direito para vocês. Mas depois eu mostro melhor. Mas eu coloquei uma calça larguinha assim, ó. De pantalona. O dia já amanheceu. Agora são seis e três da manhã. E nós fizemos a primeira parada. Aqui mesmo ainda em Maricá. Na saída. Na divisa aqui entre Maricá e São Gonçalo. Para abastecer, gente. Para encher o tanque do carro. Então a gente vai contar para vocês durante essa viagem todinha. Quanto nós gastamos. De pedágio. De abastecimento, né? Todos os gastos da viagem. O tanque estava quase na reserva. Eu deixei o carro mesmo. E dando uma zerada. Para a gente ter um cálculo mais exato, né? Uma noção assim melhor de gastos. Então tinham três pontinhos assim. Quatro pontinhos quase entrando na reserva. Se eu não me engano três. Mas o Beto conferiu agora. Então vamos ver agora quanto que vai dar o tanque cheio de combustível. Sei o que o Beto escolheu. Ele ia colocar álcool, eu acho, dessa vez. E a gente vai sentindo o carro. Como a gente vai precisar de mais de um tanque. A gente vai sentindo qual que é a melhor opção na estrada com esse carro. A gente já colocou álcool uma, duas vezes. Não muitas. Geralmente a gente abaixasse só a gasolina. E aí a gente vai colocar álcool para ver como é que é o desenvolvimento dele, sabe? Na estrada também. E olha como é que estão as coisas por aqui, gente. Ainda escuro. Mas depois eu mostro melhor aqui para vocês, tá certo? E partimos. Vambora com Deus. Deus nos guiando sempre, abençoando, né? Que a gente possa ter uma viagem tranquila, chegar no destino em paz. E que tudo ocorra bem, que tudo dê certo. Que a gente possa resolver todas as coisas, tomar todas as melhores decisões com a permissão de Deus sempre na frente. Nos guiando em todos os momentos, né gente? Que a gente possa ter uma viagem tranquila, né? Depois de um nascer do sol, tão lindo quanto esse, na ponte Rio Niterói. Tô pronto. É. Depois o café vem. Estamos prontos. Agora são sete e meia da manhã, ou seja, uma hora e meia depois, né? Nós paramos aqui no posto, gente. Eu vou passar um protetor solar. Porque eu tô do jeito que eu acordei e não fiz nada. Só tomei um banhozinho mesmo, lavei o rosto. E entrei dentro do cárter, dentro da roupa. Aí eu vou usar o Pink Chic, gente. Esse aqui é o Pink Stick, tá vendo? Da Pink Tix. E ele tem protetor solar 90. Minha cor é a 42KM. É maravilhoso. E é bom porque ele é prático, ó. Por exemplo, eu vou passar assim. E aí, além de proteger, porque ele tem o fator de proteção 90, ele tem cor. Então acaba que uniformiza um pouquinho a cor. Tira um pouquinho essas olheiras aqui. E o bom é que você pode espalhar com a mão. Eu espalho com a mão, porque a textura é super sequinha. Só que hoje eu vou espalhar com a esponjinha, porque eu não quero ir no banheiro agora, lavar as mãos, sabe? Porque senão eu posso esbarrar em alguma coisa. Ou ficar com a mão pegajosa não vai ficar. Mas posso ficar com a mão suja, né, gente? Aí eu vou passar assim com a esponjinha. Passar um pouquinho na testa também. E vou fazer um café aqui com a gente. A gente trouxe, ó, sanduíche natural, né, amor? Exatamente. Ontem o Beto, a gente foi no mercado, que eu esqueci algumas coisas como filtro. E aí o Beto lembrou. Falou assim, ah, vamos fazer uns sanduíches. Aí ele fez sanduíche natural. Você nem botou alface nos meus, né? Não, não botei nada. Esqueceu. Aí eu até comi ontem à noite de jantar. Vou usar, gente, de blushzinho o batom. Vou passar mais um pouquinho aqui nessa marquinha aqui. Esse aqui é batom e blush e sombra. Vocês sabem que eu sou um pouquinho lenta. A gente tava falando sobre isso agora. A gente parou ali. Aí o Beto foi pegar um café. Aí ele saiu do carro, foi pegar o café. Só quando ele saiu, eu lembrei, gente, que eu trouxe água. Trouxe tanto supercoffee pra gente fazer o café. E nada melhor pra ele que vai dirigir muitas horas agora do que tomar um supercoffee, né, gente? É o melhor que ele pode tomar. Pra ajudar na concentração. E o supercoffee é interessante, que ele solta uma energia aos poucos. Ou seja, ele não vai te dar um pico que vai subir sua pressão de energético, sabe? Um pico energético, não. Ele é gradativo. Então você vai recebendo essa dose de taurina, de cafeína no seu corpo gradativamente. Vou passar um balme também. Gente, tudo isso que eu tô usando é da Pink Tic. Muito bom. Ó, o baúzinho. E tem uma cor. E é isso, tô pronta. Essa é minha maquiagem. Eu não vou nem passar rímel agora, mas depois eu passo um pouquinho de rímel. E vou fazer o nosso café. Porque o nosso café hoje vai ser com o supercoffee. Você não vai tomar agora, né? Tomou esse café? Apesar que... Vamos deixar pronto no copo. É, pode deixar, porque o negócio tá quentão. Você tá tomando aos poucos. O que você quer? Você quer o original? Você quer chocolate ou choconila? O que é chocolate com baunilha? É. Deve ser bom, né? Faz de chocolate com baunilha também. Eu vou tomar chocolate com baunilha. Você não quer fazer um de chocolate, porque aí a gente... Eu não posso... Ela que escolhe o que eu vou tomar, tá vendo? Não, você tinha que falar assim, pra que que você mandou escolher, então? Se você tá escolhendo pra mim. Pode ser. Acabou ali, amor? Não, ainda não. Vai, vai, vai. Tá quente, cara. E cadê o pãozinho? Pega o pãozinho. Isso aí, atrás de tudo. Esse copo aqui, ele é muito maravilhoso. Por quê? Eu abri, gente. Olha aqui, a fumaça. Olha só, eu vou deixar o link. E por fora não tá, né? Não tá? E aqui tá com o ar-condicionado ligado à fumaça. Isso já duas horas depois que eu fiz me dar o seu copo aí pra gente dividir. Muito bom. Eu tenho ele, o link dele na Amazon e na Shopee. Eu sempre deixo minha lojinha na Shopee, gente, aqui pra vocês, né? Vocês sabem. Fica no box de informação. Acho que tá bom. Acho que tem 100ml pra cada um. Aí vem, você coloca o seu. Isso aqui é prático, né, gente? Porque você abre o sachê, o sachê, assim. E aí, ó, você coloca. Não precisa de açúcar, não precisa de nada. Nossa. Ai, eu botei o Choconila aí. Não tem problema, não. Eu ia falar agora. Eu adoro cheirinho. Tem cheirinho de quê? Pra mim, tem cheirinho de biscoito wafer de chocolate. Mata a minha balduco. Aquele piraquê. É do balduco. É do balduco, né? Aquele que é com avelã. De avelã. Isso. É esse o cheiro, gente. Eu tô um tempão sem consumir açúcar, não. Então, quando eu provei esse aqui, eu falei, nossa, matei minha vontade. Mas o de chocolate também é muito bom. Já tomei. Eu nunca tomei o original. Nem o de vanila, que o de vanila, ele veio na lata. Eu não abri a lata. Eu tô usando esse aqui, porque pra mim, no momento, né, faz mais sentido. Até a cor dele é maneiro, pô. Né? É uma delícia. Uma delícia, gente. Isso aqui não é um café. Não tem gosto de café. É uma bebida mesmo. Ó, você sentiu. Hum, de chocolate. Cheiro de chocolate. Bom também. É um gostosão. É diferente. Gente, adorei isso aqui. A Super Coffee tá arrasando. Eu quero experimentar os outros e ir contando pra vocês também. Bom. Né? O que que você achou? Gostou. E é cremosinho, né? A energia... Feito com água. É, com água e fica cremoso. É isso aí, gente, que é super cremoso. Mas pra mim... Com o leite deve ficar maneiro. Ó, performance, energia, concentração e foco, disposição sem excitação. Isso é importante. E a tampa? Fecha aqui. Ah, eu acho que vai... Não vai estourar, não vai explodir. Tá soltando o negócio aí, não? É. E como eu tava falando, gente, essa disposição sem excitação é importante. Especialmente para o Beto. Hum, esse aqui quebrou. Esse aqui é só um coadorzinho mesmo. É... Pra coar, assim, acho que tomar erva mate, alguma coisa, né? É, porque ele é muito agitado. É o que eu falei. Ele é muito agitado. Ele quer fazer as coisas sempre no ritmo acelerado. Eu sou mais lenta e eu acabo me perdendo, às vezes, do time dele, gente. Muitas vezes. Agora mesmo a gente se perdeu do time. Só que se fosse algo que desse agitação, eu não daria pra ele. Pelo fato da personalidade dele já ser assim, sabe? Então, não. É algo que ele vai sentir mais disposto. Sabe quando você tá com muito sono? Eu tava assim, agora querendo dormir. Agora acabou. Não durmo mais. Tenho disposição de conversar. Fico animada. Fico bem humorada, né? Porque quando a gente tá... Tá com sono. Duas coisas que me deixam mal humorada, gente. Estressada. É fome e sono. E casa bagunçada são três. E aí, eu tomo isso aqui, eu fico muito disposta. Falante, conversadeira. É muito bom, é muito bom. Eu tomo tanto esse como o Power Coffee da Pura Vida. Só que o Power Coffee da Pura Vida, ele tem mais sabor de café. É uma bebida mais forte pra quem gosta de café mesmo, expresso. É gostoso também. Eu acho que o foco, assim, é sensacional. Muito, muito bom o produto. Porque realmente ele entrega tudo isso que eu falei pra vocês. Eu já testei, já usei um pacote inteiro. E esse aqui eu tô começando a testar agora. Mas assim, mesma coisa. Só que a minha Nutri falou que o Super Coffee pra ela, às vezes, deixa ela agitada. Então eu quero testar no Beta agora pra ver. Pra mim não me deixou agitada, né? A gente só vai de pessoa também, pessoa. Vamos ver que ele já tá ali mexendo o café, como se não houvesse amanhã. Liga o teu roteador pra mim. Me dá um pãozinho aí, vai. Tá bom, vamos fazer uma coisa de cada vez, irmão? Um poço de cada vez. Não, pra caramba, ver se vai dar certo aqui. Agora a gente vai tomar o café. Depois a gente liga o roteador. Tá bom, meu irmão. O negócio tá do seu lado. É o que eu tenho que fazer pra me pegar o pão. Olha, se você virar pra cá, fica mais fácil. Minha mão não vai aí, não. Vamos provar. Tá quente? Tá não, o meu já tá esfriu já. Tá aberto. E tudo é formado pra dar de terra no corpo. Não, tá não. Não, pronto, irmão. Pra experimentar, tá boa aí. Eu já esfriu, tem café puro, aquilo ali, agora isso aqui. Agora você vai ficar agitado, vai falar que é o Super Coffee, mas não é misturada. Qual o mais gostoso? De lá. É mais saboroso. Mas esse não é ruim? Não, não é ruim. Ah, o meu integral. Ah, o meu integral. Ah, o meu integral. Ah, o meu integral. Mamãozinho. Temos mamãozinho. Café da manhã completo. Ó, garfinho. A gente vai comendo agora. Café da manhã completo. Ó, iogurte. Vou tentar pegar o guardanapo aqui pra nós. E aí, amor, tá bom? Lanchinho, café da manhã? Tá gostoso. Mas eu preferi o de sardinha. E aí, gente? Vocês são do time sardinha? Sardinha. Ou do time atum? Ah, sardinha. Você gosta de... Quem faz... Lembra quando a gente, Beto, namorava? Quando a gente ia pra pra praia. Pra cabo frio, pra passar carnaval. Aí a gente ia pra pra praia. O pão de pão fazia isso aí. Nossa, aquela farofada raiz. Eu nunca gostei de sardinha, né? Nossa. Aí eu sempre fazia o atum pra mim. Eu era sempre separado, né? E aí todo mundo caía dentro da sardinha, gente. O pãozinho assim do patê na praia. É, o negão lembra. Amarradão. E ele que fazia. Era ele que preparava. Fazia assim, gente. Uns três pacotes de pães. E... E ir embora rápido. Eu gosto de sardinha como ela fritinha, mas enlatada assim, não me agrada tanto o sabor nem a textura. Eu gosto da atum, a atum adoro. E é isso. Vamos tomar café e eu já mostro pra vocês que a gente vai traçar a rota. A rota do nosso primeiro destino. Beto, tá terminando de traçar a rota pro nosso primeiro destino. Vocês já já vão descobrir pra onde a gente tá indo, né? Mas a gente pode falar agora que deu apenas 13 horas e 20 minutos. Isso o primeiro destino, tá certo, minha gente? Então agora são 8 horas da manhã. Nós chegaríamos sem parar. Sem parar. 9 e meia da noite. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer todo o trajeto no único dia. Aí a gente tá pensando se a gente para de repente pra dormir em São Paulo. Ou se o Beto tinha que ver umas coisas lá. São Paulo, é. Ou a gente para no próximo destino. Antes um pouquinho do próximo destino, né? Que a gente vai decidir mesmo pegando estrada agora, gente. E a gente vai contando pra vocês, tá certo? Vamos embora com a gente. Eu contando aqui, pelo Google Maps, total de valores de pedágio, 112 reais. 112. Será que aí bate certo? Bem provável mesmo, porque tá... A gente vai atualizando vocês a cada pedágio. O povo vai te falar, deve ser pedágio pra caramba, tá? Quantidade, porque é 3,80, deve ser assim, picadinho. Quando a parte de São Paulo pra lá é 13, 14, não é? Porque a gente pegou o pedágio caro. Então é isso, gente. Partiu. Vamos com a gente. Com Deus na frente. Nos guiando, nos levando e nos abençoando sempre. Amém? Partiu. Partiu. Música Música Nossa gente Olha só Para passar ele mais devagar Para eu tentar mostrar para vocês Olha o tamanho do negócio Caramba Que deu acidente aqui na Dutra Tomou na verdade Olha isso Correu para lá Gente Isso é uma super carreta Porque Está carregando aqueles negócios Tipo de palata-papo de plataforma Ainda bem que hoje é final de semana Porque O trânsito Ia ficar caótico Se fosse dia de semana Estão fazendo Como é que se chama isso? Esqueci o nome É Esqueci da minha mão inversa Fecharam a de lá e botaram o carro Que essa aqui é a sentido de serra A sentido de São Paulo Aí deixou duas pistas subindo e umas descendo Nossa Mas até tiraram Tudo aquilo ali Ih demora Eu não vi o cavalinho Eu vi só a carreta Viu assim Ai não percebi não A gente está na serra O ouvido está até tampando Pelo tamanho do engarrafamento Parece que isso foi já há algum tempo Sabe gente Nossa Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês viram aí Que nós paramos no primeiro pedágio Pagamos 16 reais É o pedágio seropédico Se eu não me engano É né E aí tinha uma pessoa que vende Gente Sem parar E nós colocamos Nós habilitamos aqui É rápido Você precisa deixar o seu cartão de crédito O seu CPF O seu endereço E-mail e telefone É cadastrado na placa do carro Você pode passar nesse Ah é E é cadastrado na placa do carro Ela foi lá atrás Pra ver a placa E tirar foto É E aí nós colocamos aqui Colamos no para-brisa Pra não pagar mais pedágio Ainda não passamos no primeiro pedágio Passa nesse Vai funcionar Vai funcionar Mas a gente acha que isso vai facilitar A gente pode ganhar tempo Sabe É Tempo e questão de Sábado vai ficar pegando troco Dinheiro Mas isso Nem questão de tempo Porque sábado vai ter trânsito É rápido Precisa pegar um feriadão Algo do tipo Que o pessoal vai muito Pro litoral Esse negócio Mas Hoje no caso Era mais que a gente fica pegando moeda Dinheiro toda hora Sujando a mão Esse negócio Gente Eu só interrompei rapidinho Pra mostrar pra vocês O trânsito Olha lá Nossa senhora O pessoal vai ter trabalho O pessoal vai ter cedo Foi ontem à noite Foi na madrugada Na madrugada Muito trânsito Aí A gente paga na fatura Na verdade não é na fatura Gente Eles juntam O vencimento é dia 10 Aí eles juntam No dia 10 Vem na próxima fatura do cartão Sabe Pra pagar só o que consumir Não tem anuidade Esse negócio Não tem mensalidade Não tem nenhuma taxa de adesão Não tem mensalidade Nem mensalidade Só paga o que usar E pode passar em estacionamento de shopping Abastecer imposto Se você quiser abastecer Ah tá sem cartão Tá sentindo no momento Ele vai lá e pica o código E vai vir na fatura do mês que vem Se torna um cartão de crédito McDonald's Estacionamento de shopping Mas o que ela falou também Abastecimento Abastecimento Imposto da rede credenciada E também você falou Aí detalizando Você falou sem mensalidade Mas não Pra evitar o oposto Estacionamento Você falou sem mensalidade Mas não é né Não é só o primeiro mês Ela deu a isenção de um mês É a isenção de um mês Eu tô falando Esse que a gente pegou Deu a isenção de um mês Aí ela falou Que quando for ligar Pra querer cancelar Ou desvincular o cartão Eles lá vão prometer coisas Aí é bem provável De dar mais Seis meses Mais meses Sem anuidade Sem mensalidade Aí se torna um Pra pago Pagoso 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 Pós pago Até Não Pós pago Eles oferecem Sabe Pra você Que nem quando você vai cancelar Linha de telefone Eles dão um desconto E oferecem Eu vou ver aqui O que acontece Eu achei prático Ele tá coladinho Aqui Parabéns E é isso Agora são 8h50 da manhã E já vivemos um dia inteirinho Parece que já é meio dia pra gente Tô agora Lá em casa tem câmera E aí a gente já acompanhou As crianças Acordando Olhando as suas caixinhas Miguelzinho tava lá na sala De cuequinha Vendo TV Minha mãe já tava lá Fazendo café pra eles Enfim Tá tudo certo Lá em casa Tudo bem E a gente fica Com o coração Mais tranquila Pra fazer essa viagem longa Que teremos muitas horas de estrada Vamos ver se a gente vai decidir Dormir em São Paulo A gente vai devagar Foi o que eu falei A gente tem o nosso Argo Home Tem tudo aqui que a gente precisa A gente fazia até feito Uma enzenhoca aqui Eu tava fazendo Transformar em cama A gente tinha nem um pulo Porque só a mala Não combina Não combina A mala vai combina a mala As duas malas Tem uma mala na mala E uma mala daqui atrás É Só deu a do Beto lá atrás Porque a gente podia ter comprado Um porta-pote Ter feito uma cama E pegar a estrada E é isso gente E é isso gente Chegamos em São Paulo São Paulo Estamos Perdidos Gente Meu marido fez o favor De se perder em São Paulo Olha que legal Eu sou querido de São Paulo Pelo GPS Aqui eram muitas Entradas Saídas Ao mesmo tempo Uma bifurcaçãozinha A gente tinha Vários S Assim Ele pegou o primeiro S Mas era o S Coladinho Sabe Mas deu certo A gente teve que andar Uns 5 quilômetros Mais ou menos Mais ou menos Né Andamos bem A gente pegou a Rodanel Gente Bem conhecida aqui em São Paulo Né Acho que todo mundo já ouviu falar Pegamos a Rodanel Tava mexendo no celular Fazendo umas coisas aqui E aí ele focado no trânsito Mas aí a gente erra Gente Já aconteceu comigo várias vezes Quando tem essas linhazinhas Assim ó Bem pertinho Principalmente aqui em São Paulo Que é viaduto pra caramba Pô Várias entradas Várias saídas Aqui é assim Tem que saber andar Gente São Paulo não é pra amargura de trânsito Não Né Nem parece que é sábado Pô É Trânsito Carro pra caramba É São Paulo Né Gente São Paulo é grande demais Enfim Agora a gente tá pegando o retorno aqui Quase que a mala vai embora Porque ele já ficou tenso Caso desse erro Né Gente Não Fiquei tenso Não vai se ficar carinho Não precisa Não precisa perder o A passada Como diz as crianças É E aí gente Agora a gente volta Né Passamos por Dois viadutos Pra chegar nesse retorno E agora a gente volta Pega esses viadutos novamente Deixa eu contar pra vocês Que horas são Fazer um upgrade Né Ó Uma e onze Da tarde Nós não almoçamos ainda É A gente tinha vontade de comer Num restaurante Que foi indicado Por uma seguidora linda Que talvez a gente encontre ela Em um dos destinos Ela é moradora De um dos destinos Ela até falou Mari vem devagar A partir de São Paulo Vem devagar Porque é muito radar Eu já fiz esse percurso Nesse trajeto Algumas vezes Eu também mudo assim Achando que tava andando devagar Porque tem que ir mesmo Com paciência Sabe? A gente não tem pressa Mas a vantagem A gente vai ser Com esse carro nosso aqui A gente sabe o que É de 100 Você vai programar aqui pra 95 Ele não vai passar de 95 Não tem como Ah é Esse carro ele tem um controle Ah no seu nome Exato não Para controlar a velocidade Aí você não precisa acelerar Você volta na velocidade Que você quer Ele vai e vai Naquela velocidade ali Não passa Não passa Daquela velocidade Aí o Beto tira o pé Até Aí tira o pé Não precisa acelerar não Ele vai acelerar sozinho Só guia Você tá com ele ligado agora E depois a gente mostra Melhor pra vocês É que agora ele pegou O retorno Qual é a velocidade Que eu acho que é 100 A gente vai passar agora No viaduto Aqui Aí vai Túnel É quando é por cima Quando é por baixo É túnel E aí eu mostro pra vocês Como é que funciona Esse sistema aqui do carro Que é bem interessante Que é 100 por hora 100 por hora Aí gente Como eu estava falando Nós tínhamos uma indicação De um lugar legal Pra almoçar Só que a gente colocou No GPS Na falta 82 quilômetros A gente não sabe Se vai dar Pra aguentar até lá Sabe A gente até pensou Ah se encontrar Algum lugar Bacana Assim limpinho Pode ser simples Gente Bom é ser limpinho Né Na estrada A gente para pra comer mesmo Até pedi indicações Lá no Instagram Aí me falaram Em Arujá A gente passou Quando eu pedi indicação A gente estava passando Por Arujá Eles me deram Dois lugares Ou três aqui Lá Deve ser bom Né Porque várias pessoas Indicaram o mesmo local Então deve ser bonzinho E é só que a gente já passou Né Pela Marginal Então agora a gente vai Ver se encontra Algum cantinho Aqui pra comer Se não A gente vai Segue a viagem Aí A gente está fazendo Uns belisquinhos Aqui Sabe Com as coisas Mas já já A gente encontra Também E a gente está Analisando aqui Quantos quilômetros Faltam agora Deixa eu botar o óculos Ali pra enxergar O GPS 687 Ou seja Praticamente a gente Andou a metade do caminho Porque quando eu falei Pra vocês Estava a 1070 Só que ali a gente Já tinha andado Em 100 quilômetros De Maricá Então vamos botar aí 1150 É A gente andou Menos da metade ainda Mas estamos quase Chegando na metade Do caminho Porque está dando O destino final A chegada 10 horas da noite Então talvez A gente pare Um pouquinho antes A gente não sabe A gente vai analisar E aí a gente Conta pra vocês Também Se é interessante Para onde Aqui também Ele vai atualizar Então deve ser Horário Esse período De que der Pode ter trânsito Óbvio Como vai ficar Mais tarde E como a gente Vai parar pra almoçar Mais uma hora E descansar um pouquinho As pernas Eu vou trocar Será que eu vou dirigir Um pouco? Será que ele vai deixar? É Eu dirijo certo E aí eu dirijo duas Está ótimo Então tá bom E E aí depois Para pra tomar um cafezinho É assim A gente vai devagar Quem sabe A gente para aí No próximo estado Dorme no próximo estado E aí depois A gente segue Pro próximo E pro próximo E pro próximo Vamos ver Vamos deixar as coisas Acontecer aqui Já falei com as crianças Todo mundo bem Lá em casa Manuzinha está estudando Que a próxima semana É uma semana de provas Então está tudo Tudo tranquilo Gente Estou sob controle Tá certo? Graças a Deus Tchau 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 Tchau